E aí galera do canal, passando aqui pra mostrar pra vocês a nova linhada de budogue francês Vocês que acompanham o meu canal, vocês sabem que eu crio budogue né, que eu tenho caninho Então tá aqui ó, essa famézinha pariu hoje, pelo incrível que pareça, eu nunca imaginei isso Uma budogue com nove filhotes, pariu nove filhotes, tá aqui ó Tá vendo? Cinco aqui e quatro ali, nove filhotes Passando pra falar pra vocês aí, que o terreno que a gente comprou foi justamente pra isso Pra gente dar uma qualidade de vida melhor pra eles e fazer um caninho top Pra gente receber os visitantes, pessoas que tem vontade de conhecer a raça Então assim, a gente trabalha com seleções, né? A gente pega os melhores e seleciona e dissemina e faz acontecer A gente não trabalha com raça tipo exótico, merne, essas coisas porque são as cores que não entram no padrão da raça Porque a gente quer propagar o padrão, entendeu? A coisa certa Aqui ó Isso aqui é de hoje né, da placenta e tal Mas o parto foi super tranquilo, teve filhotezinho super tranquilo Não teve complicação de nada, o parto foi maravilhoso Valeu galera, essa passão no padrão vai pra vocês mesmo aí Tchau